Dizem que sou louco por pensar assim Se eu sou muito louco por eu ser feliz Mas louco é quem me diz E não é feliz, não é feliz Eu juro que é melhor não ser o normal Se eu posso pensar que eu sou eu Domo São Bernardo, vem aí o maior lançamento imobiliário do ano Eu sou feliz Venha ser feliz Eu sou feliz